REI, ur! REI, ur! REI! Aê! aê! E aí! É rei, roux, improvisado, mas se você ganhar vai ser roubado Aí bruta, seu revilhão em raíza, só que você que manda o meu mano só com a brisa Só que você que manda o meu corpo, é um quebrado, cada liga que dá pra você É verdade, tá vendo, prefeição, porém que se demora, ela brisa pra você, pra você ir embora Demora, derrô, derrô, eu arrependo, além da toda liga tem que tomar sua mãe Aí, Otário, toquei o meu tempo, com o meio de você nunca vai ter esse aí Cala a boca, a mulher que tá com a cara, tá meu cheiro, otário, o nariz, o quebrado, a morrência Cala a boca, o quebrado, a boca, você tá de boa Olha só, eu me encerrei, só que o nariz, o nariz, o nariz, o nariz, o nariz, o nariz, o nariz A boca, você não segue aqui na trilha, pode pegar ela pra eu picar o ponto da minha menina Chora, olha só, a gente fica com o público vir essa batalha, olha, vim aqui de espontâno Chora, mas eu tô como é que faz, é limpa a beira na hora, você tá ligado, que eu tô equivis Aí, tu tá dada de ladaria, você gosta de pegar, eu tô aqui no andar Eu tô mais dovinhada, o nariz, o nariz, o nariz, o nariz, o nariz, o nariz, o nariz Você vai lá de mina, cês não pegais, consigo Vai ficar uma louca da boca, apais, porque dessa batalha você não foi um pouco equivis Atira, atira! Puta que massa, cara, hein? Atira, cara! Caralho! Então vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá! Você vai bater muito, vamo lá, vamo lá! Vamos bater pra bater aí, hein? Da hora, da hora! Tá difícil, né? Tá difícil! Mas, vamo contar pra onde, ó! É isso! Barulho pra cima do Cante! Barulho pra cima do JKL! JKL Passou!